Querido irmão, prazer novamente estar aqui com você, através de mais um vídeo. Novamente eu trouxe uma pequena meditação pra nós, da Palavra de Deus. E o tema, assim, pra gente conversar um pouco sobre essas passagens que nós vamos ler, é a vida de Cristo em nós, né? Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Legenda Adriana Zanotto Viver a vida de Cristo, como diz o versículo, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, agora a gente para pra pensar quem era Cristo, o seu viver diário, como ele se comportava, como ele agia. Eu coloquei aqui algumas coisinhas, assim, logicamente que Jesus era muito mais que isso, mas uma das características de Cristo, no dia a dia dele, eu vejo ele assim, uma pessoa humilde. Quando você vê, quando você lê... A essência de Cristo era uma pessoa humilde, outra coisa que Cristo era, alegre. Bem, se o viver de Cristo está em mim, primeiro, eu tenho que procurar ser uma pessoa humilde. Procurar ser uma pessoa que, diante de uma adversidade em que eu, muitas vezes, quero me exaltar, procurar contar até 10, respirar, segurar o ânimo e... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto